O Ministério da Saúde incluiu a Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos, com a orientação de que não seja aplicada em imunocomprometidos. O Ministério da Saúde informou que conta com 6 milhões de doses da Coronavac para vacinação de crianças de 6 a 17 anos sem comorbidades. A distribuição aos estados vai começar assim que cada unidade da federação enviar um balanço das doses já disponíveis em estoque. A gente vai começar com os estados, vai ver qual é o estoque de cada estado para que a gente possa fazer uma distribuição mais justa, para que todos tenham a oportunidade de avançar na imunização dessa população. O estoque total dos estados é de 3 milhões de doses da Coronavac, que já podem ser aplicadas no público infantil. Se a quantidade que o governo tem ainda não for suficiente para a imunização das crianças, o Ministério pode requisitar mais doses para o Instituto Butantan. A gente precisa fazer essa consulta para que a gente, com todo o cuidado da correta aplicação do recurso público, não faça uma aquisição desnecessária. Mas se for preciso, a gente está disposto a fazer essa aquisição.